Primeiro eu queria dizer pra vocês que pra gente, né, por um lado é um prazer bastante grande, né, nós que também somos aqui do sul de Minas Gerais, somos aqui de Paraisópolis, lugar bem pertinho daqui, de estar aqui falando com vocês, né, mas por outro lado, de uma forma bastante triste, né, por a gente ver o que esse governo federal, que infelizmente fomos nós, trabalhadores, né, que elegemos, que na realidade que criamos esse governo que tá aí, né, que é um operário, foi um operário de uma fábrica metalúrgica no passado, né, que idealizou esse governo da Dilma Rousseff que tá aí, nesse momento virar as costas pros trabalhadores da Ambev, pros trabalhadores de uma forma geral, a exemplo do que vem fazendo no restante do país. como disse aqui o companheiro Elias, a gente tem acompanhado aí, tá vendo, o governo federal gastando mais de 30 bilhões de reais pra produzir aí uma copa do mundo, que muitos de nós que batemos cartão não vamos ter condições de assistir esse jogo, a não ser pela televisão, porque os ingressos não custam menos aí de 200 reais os piores ingressos que tem, né, onde a gente tá vendo a quantidade de dinheiro que tá sendo entregue pras multinacionais. E a gente vê vocês numa situação dessa, aonde já vai dar três semanas de greve e o governo virando as costas, não negociando, não cumprindo aquelas reivindicações que vocês estão fazendo, a gente coloca, a gente fica aí numa situação bastante entristecida com essa situação que tá aí. Mas vocês podem ter certeza que a unidade dos trabalhadores já demonstrou lá no Rio de Janeiro quando centenas de trabalhadores garis foram a greve, os professores, quando foram a greve, foram vitoriosos. Aqui também não vai ser diferente. A unidade de vocês, a unidade dos trabalhadores, a unidade das trabalhadoras, com certeza vai fazer com que a vitória no final dessa luta ela venha. E nesse sentido, os trabalhadores não podem desanimar, os trabalhadores têm que manter a cabeça erguida, porque o patrão, no caso de vocês, que é o governo, vai ter um momento que ele vai ter que sensibilizar com a luta de vocês. E é nesse sentido que nós, em nome dessa específica luta, trazemos aqui a nossa solidariedade, também nós que militamos também em um partido de esquerda, no pessoal, também queria trazer aqui para vocês a solidariedade dos deputados do pessoal, do Chico Alencar, do Ivan Valente, que ontem lá em Brasília fizeram duas notas de apoio à greve de vocês, também levando ao conhecimento dos demais deputados lá em Brasília, com relação a essa luta, que com certeza será uma luta vitoriosa. Obrigado. 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 Obrigado.